e várias outras partes, o arranjo, o piano, direção musical, foi o Fernando Sandroni. Então, a razão da música hoje era uma música provocativa, para ele garantir que no próximo colóquio ele venha falar um pouco de música e matemática, que é uma especialidade dele. Bom, o Fernando Sandroni tem um currículo extenso, ele foi da PUC, Rio de Janeiro, depois fez o mestre de ciência na Escola Superior de Aeronáutica, trabalhou na Copene, na Norquisa, e a ideia dele estar aqui é que ele tem uma participação importante no CDC, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do INPA, do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq, e do Pacto Tecnológico da UFRJ e no Centro de Tecnologia. Quer dizer, tem uma experiência interessante no lado acadêmico e uma experiência importante no lado empresarial e outras coisas, e é músico. Então, com essas três coisas não se deseja mais nada, só ouvi-lo. Então, Fernando. Ok. Muito obrigado, Henrique. Antes de mais nada, o meu agradecimento a você por essa oportunidade de vir conversar, porque eu gostei muito quando eu vi da última vez aqui, porque esses encontros chamam-se colóquios, colóquio é a conversação. Então, nós vamos estar abertos aqui à conversa. Eu vou entrar no âmbito de algumas coisas que eu tenho mais dúvidas do que certezas, aí vocês me ajudam a transitar por essa parte. Bom, mas o Henrique, quando ele me convidou, eu fiquei confuso, porque ele conhece um outro lado, e eu falei, mas o que será que o pessoal quer que eu vá fazer? Então, eu conversei aqui com o Scheller, da última vez, e entendi também as preocupações que está perpassando por todo mundo a respeito da nossa situação atual. E nós estamos extremamente preocupados com essa situação e a falta de recursos para tudo que é importante no Brasil hoje, falta recursos. Bom, e várias instituições estão se preocupando com isso, nós também. Eu tenho visto pronunciamentos do próprio CBPF, da Academia de Ciências, entre outras. E a Firjan foi obrigada a um grande corte de pessoal, infelizmente, uma coisa terrível, mas foi. E ela possuía um belíssimo projeto de apoio ao ensino da matemática. Nós aprovamos esse projeto lá, há coisa de uns 4, 5 anos, se não me engano, e que tinha, inclusive, um orçamento de 100 milhões para construir um modelo, uma coisa de matemática. Esqueci o nome que foi dado. Não, não, as olimpíadas, não. Queriam que um centro, fiz um museu. O Museu da Matemática, como poucos lugares no mundo tem, em conjunto com o IMPA, que deu toda a assessoria para aquilo, e depois foi obrigada a cortar. Quer dizer, chegou há uns dois anos atrás. Eu me lembro que na reunião, quando me chamaram para participar, porque fui um grande incentivador, falava todo o tempo disso lá, sobre o negócio de matemática, e eles me chamaram, olha, nós vamos fazer aqui. Aí eu perguntei, escuta, tem recurso? Eles falaram, tem, tem sim, está aqui no orçamento. Mas, infelizmente, tinha, não tem. Bom, e quando você me convidou, há uns meses atrás, a situação não era tão ruim quanto é hoje. Por isso, eu decidi mudar um pouquinho, vou começar pelo fim. E depois nós vamos voltar ao assunto. Então, eu vou começar mostrando a vocês uma coisa interessante, por favor, na figura 1 que vocês estão vendo aí. e vocês estão vendo os investimentos das empresas em atividades inovativas e produto interno bruto no Brasil. Esses dados são da Pintec. A Pintec, talvez vocês não estejam muito ligados a ela, é a pesquisa que se faz sobre os investimentos em atividades inovativas pelas empresas do Brasil. Então, tomando o lado das empresas, o lado da demanda. Ela foi feita no ano 2000, depois de 2003, 2005, 2008, 2011 e 2014. Tem muitos dados aí, esse quadro é muito complexo, é grande, não é complexo, é simples, mas é grande. Eu vou chamar a atenção só para uma coisa para vocês. Vocês, por favor, vejam o que aconteceu no Brasil, e depois tem o Brasil e o Rio de Janeiro. E se eu estiver me apressando demais, vocês, por favor, me interrompam para me explicar. Mas vejam o que aconteceu no período 2001, 2003. São três anos. O que a Pintec faz? Médio que aconteceu em 2000 e depois médio que aconteceu em 2003. E aí, então, você calcula o que aconteceu, desconta, porque são valores reais, você não pode trabalhar com reais correntes. E aí você vê que houve uma queda média anual de 8,1%. É menos 8,1%. Bom, e o que acontece no período subsequente? Aí foi o único ano em que a pesquisa foi bienal. Foram dois anos. O que aconteceu nesses dois anos, 2004 e 2005? Em vez de uma queda de 8,1%, houve um aumento médio nos dois anos de 12,5%. Então, é só isso que eu quero que vocês vejam nesse momento. Depois pode... 12% ao ano. Tudo são médias anuais. Taxas médias ao ano. Então, o que ele caiu 8,1% ao ano, naquele período, cresceu 12,6% nos dois anos subsequentes. Vamos dar uma olhadinha que depois, logo depois, vocês veem que é uma queda, então, a taxa caiu para 4,5%. Só isso que nós vamos dizer por um momento. Nesse momento, eu tinha em mãos dados para poder construir esse primeiro quadro. Os dois últimos só vieram depois. E por que eu não incluí o valor de 2011 nessa pesquisa quando eu publiquei este livro, este caderno de tecnologia, em 2002? Porque ainda não estava disponível. Eu estava em 2002 e demorava para sair. Aí eu falei, eu vou fazer com os três pontos e já me basta por Lema Humana. E eu vou ler para vocês. Antes de ler para vocês, eu vou pedir para vocês colocarem na figura 3, por favor, Mariana. Vê se a figura 3 já está aí. Bom, eu só quero mostrar para vocês o que aconteceu no Brasil logo depois de 2003. 2001 e 2003 era o problema das eleições. Então, aquela complicação toda que tinha. E de 2003 e 2004 começa o novo governo. E o que acontece nas variáveis macroeconômicas? Você vê o câmbio descendo. A figura aí parece que é pouca, mas de 2003 você tem no início 3,44 e quando você chega em 2005, no meio do ano, você tem 2,41. Então, essa curva que parece muito, mas é uma senhora curva, uma queda enorme. Olha o que aconteceu com a inflação. E olha o que aconteceu com os juros. A inflação em 2004 estava em 7,6 e depois vai caindo a 3,14. E os juros, embora aconteçam... Agora, veja o que aconteceu nos juros em 2003. O Banco Central foi obrigado a elevar a taxa de juros para 23% ao ano. Para o combate da inflação e depois realmente você tem... Então, o que acontece nesse momento em que as coisas vão entrando nos eixos? As expectativas mudam. E as expectativas mudam, mudam o apetite para o investimento. Então, daí é aquele salto enorme dos investimentos em atividades inovativas no Brasil. Eu vou me permitir agora ler apenas para vocês o que eu tinha publicado nesse ano, sobre esse acontecido e a perspectiva que nós tínhamos depois. Bom, nós tínhamos feito, na primeira parte, uma análise da questão mundial em função da grande crise que começa em 2008. Então, eu simplesmente escrevi o seguinte. Entre as várias coisas. A inovação tecnológica nos países desenvolvidos, a despeito das declarações das autoridades desse país, em contrário, deverá desacelerar seu ritmo com a redução da capacidade de investimento e a contração dos mercados. Isso que aconteceu brutalmente em todos os países desenvolvidos. Exceções poderão ser apresentadas por empresas altamente capitalizadas. Tudo bem. Merecem credibilidade, a meu ver, as recentes declarações, nesse sentido, do professor Edmund Phelps. O Phelps tinha sido prêmio Nobel no ano anterior, ou dois anos antes. E, ao contrário daquilo que o governo americano estava dizendo, que ia acelerar os investimentos, na realidade, ele diz, não, não vai desacelerar, não. Vai diminuir, como de fato diminuiu em todos os países. Bom, aí eu sigo. Essa é a única janela de oportunidade a ser considerada pelo Brasil, ou seja, dois pontos, aumentar grandemente o volume de investimentos em tecnologia e pesquisa aplicada, tanto em institutos de tecnologia públicos como privados, de modo a estimular modelos de catching up, que é sempre o modelo brasileiro, em relação aos países mais orientados. Isso requer a reinvenção do pacto-governo, ciência-tecnologia e comunidade empresarial que contemple a criação de condições isonômicas para a produção das empresas aqui instaladas em investimentos pesados em pesquisa, tanto pelo governo quanto pelas empresas. Eu aqui falei basicamente em pesquisa aplicada, mas eu continuo. Isso não implica descuidar da pesquisa básica, que já recebe um volume de recursos pequeno para um país com as dimensões do nosso, inferior a 0,1%. E aí eu errei para cima, porque um milésimo por cento do PIB é muito dinheiro. É claro que recebe muito menos. Se eu tivesse que fazer isso hoje, o número que eu não ia usar não era esse, era um número muito menor. Essa é uma questão de grande importância, principalmente quando se trata de projetos estruturantes de tecnologia avançada, da qual trataremos no item G a seguir. Então, essa seria a constatação importante. Depois eu fiz uma aqui de que eu me arrependi depois. É o seguinte, a atual, estamos em 2012, a atual, relativa à melhoria das expectativas econômicas brasileiras, principalmente a inflação em juros, em movimento de redução, permite projetar aumento das taxas de investimento em atividades a partir de 2012. Isso realmente não aconteceu. Torna-se, eu diria, mais uma oportunidade. Torna-se importantíssimo aproveitar essa oportunidade que não aconteceu. E, finalmente, é imperioso, no entanto, a nosso ver, reconhecer que aumentos significativos daquelas taxas só serão conseguidos com a reinvenção do Pacto Governo-Ciência-Tecnologia-Comunidade-Empresarial, antes mencionado. O conceito de programas de projetos estruturantes se aplica a atividades produtivas como um todo, mas é imprescindível para a área de tecnologia avançada, cujo domínio for considerado importante para o país. E aí eu estou incluindo a ideia de que você tem que tomar decisões do que você quer fazer nessa área. Bom, no mundo moderno, as políticas de CTI não podem estar dissociadas da política econômica, industrial e comércio exterior, pois a inovação não depende apenas e solitariamente de uma atitude voluntarista do chamado setor produtivo e de suas relações com universidades e instituições de tecnologia. É algo mais amplo que se relaciona com estratégias gerais de desenvolvimento. Bom, essa é a posição que a gente tomou nesse momento. E a partir daí, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca escrevi mais nada sobre esse assunto, porque aquelas previsões não se confirmam, então eu só via as coisas virem para baixo. Bom, então, isso feito, eu vou dizer que os tópicos dessa apresentação, eu incluí, aí seria o modelo unidimensional, cujo paper mais importante vocês conhecem, é o Science Endless Frontier, no final da guerra, o modelo bidimensional, que vem depois, e dez inovações que dão certas ou não dão certas. Então, eu vou trazer quatro exemplos aqui de coisas que dão certas e coisas que não dão certas. E eu vou procurar a minha fala em três pontos que formem um fio, tentar fazer um fio condutor, embora recôndito dessas falas. Ideias e inovações que tenham tido sucesso ou não, já falei, a importância da excelência. E terceiro, a excelência e os financiamentos públicos. Eu vou começar com uma breve descrição, então, de uma época em que esse CVPF é fundado, no final da guerra, e mostrar talvez uma relação do que acontece no Brasil, que estava ligado naquela época com o que acontecia no mundo, embora hoje ele está razoavelmente desligado, a meu ver. Então, eu vou começar a falar de um grande personagem da época, que é um engenheiro, o engenheiro Vannevar Bush, que é um engenheiro eletricista. Ele é excelente matemático, tinha um rápido mestrado e doutorado. Isso rápido, ele fez no MIT, em um ano e meio ele fez doutorado, e mestrado e doutorado juntos. Mas o biógrafo dá uma outra razão que talvez seja mais importante do que a capacidade dele. É que ele estava noivo, tinha deixado a noiva em Pittsburgh, estava em Massachusetts. E a noiva estava ansiosa. Então, ele precisava arranjar um emprego. Então, para arranjar emprego, o que ele precisava? Precisava de um doutorado. Então, ele fez rapidamente. Então, talvez isso tenha ajudado muito. Ele conseguia fazer isso tão rapidamente. Era um homem que já estava nos seus 50 anos, e com muitas conexões na academia e de uma forma geral também. E convencido que os Estados Unidos tinham que entrar na guerra. E ele notava a dispersão dos recursos que havia nos Estados Unidos, em todos aqueles institutos, com overlapses e coisas dessa natureza, e observava a concentração na Alemanha. Bom, para resolver esse assunto, ele achava o seguinte, só tinha um jeito, tinha que falar com o presidente da República. Tinha que falar com o Roosevelt. E ele, então, fez um contato com um chefe chamado Frederick Delano, que ele conhecia, era um entrepreneur americano, que era tio do presidente. e pediu a ele que fizesse esse encontro. E as ideias gerais que ele escreveu, porque ele não escreveu nada. Ele só falou. E queria que os outros escrevessem por ele. Tinha uma estratégia. Escrevendo para o presidente. E foi chamado. Logo em seguida, ele teve uma audiência com o presidente. E ele estava receosíssimo, porque ele tinha sido crítico de várias coisas que o Franklin Roosevelt tinha feito no New Deal dele. Ele tinha sido crítico e ia falar com o cara a quem ele ia pedir alguma coisa. Estava muito nervoso. A reunião aconteceu e a reunião foi rápida. Foi 15 minutos. Ele tirou do bolso uma folha e disse o seguinte, olha, o que eu queria fazer é isso aqui. O que ele queria? Ele queria fazer a criação de uma nova agência. Então, podemos pular para a figura 7. O que vocês têm aí, basicamente, se eu tenho também a figura 7, foi o que ele pediu ao Roosevelt. A criação do National Defense Research Committee. E tinha seis pontos. Ele queria que tivesse ligado à Comissão da Defesa Nacional, que era o ente máximo. E por quê? Porque ele achava que ia ser o presidente e queria ter um acesso direto ao presidente, como de fato teve. A composição. Vocês veem aí, membros dos ministérios militares, do comércio, comércio, comércio inglês, tem um sentido um pouco maior do que para nós. Academia Nacional de Ciência, cientistas, engenheiros de grande prominência, todos para serviço em remuneração específica. Função. Coordenar e dar suporte específico às atividades de defesa sem entrar em assuntos de desenvolvimento industrial de fabricação. Finanças. Fundos governamentais específicos para atividades do staff e para financiar pesquisas em laboratórios e instituições educacionais e científicas. Ação. Ajudar e suplementar e não substituir as atividades dos ministérios militares. requisição. Ele só queria dois oficiais como assistentes do chairman. Então, parece que o presidente conversou, perguntou algumas coisas, durou 15 minutos e ele escreveu em cima do bilhete, ele escreveu só três letras. Ok, FDK. Frank Delano Roosevelt. e deu por liquidada a fatura. Mas ele propôs isso, começou assim, mas não fez nada disso. Tudo que ele falou que ele não ia interferir, ele acabou interferindo. A research ele não ia fazer, ele acabou, no final, ele vai acabar tomando conta de tudo. Mas isso aí, eu estou talvez até adiantando um bocadinho, porque isso é que vai levar ao sistema unidimensional da relação da ciência com a pesquisa aplicada, que é um trabalho que ele vai escrever logo depois disso, que chama-se The Endless Frontier, Science, The Endless Frontier. Mas, eu não vou falar dessas conquistas que eles fizeram durante a guerra. Eu vou dizer apenas que, depois dele ter criado este comitê, ele por quê? Não tinha fundos garantidos, porque esses fundos dependiam da cota de emergência do presidente da república. Então, eles eram variáveis. Então, ele procurou transformar este comitê num office, Office for Scientific Development e Transforming Department. E qual era a vantagem disso? É que, com o office, ele tinha fundos aprovados pelo Congresso com base legal mais forte. E, antes do fim da guerra, ele conversou com o presidente dizendo o seguinte, olha, isso vai terminar na opção de emprego para essa gente toda que está, nós levamos todas para constituir isso que nós fizemos. Ele falou sim e aí combinaram para que, tudo muito bem combinado, porque ele tinha todas essas coisas bem agendadas, o presidente pede a ele, então, para escrever, desculpe, para escrever um paper sobre o que ele achava, sobre o que se achava, o que as pessoas achavam. quem achava, no fundo, vai ser ele. Então, ele criou quatro, essas perguntas foram feitas e eu acho que eu tenho aqui, na figura 8, quais foram as perguntas que ele fez e que deviam ser respondidas. tratamento de spin-offs. Claro, tinha tanta coisa ali, tanto relatório de pesquisa militar que poderiam, eventualmente, dar spin-offs para a parte comercial. Como manter o financiamento público para as áreas de saúde, que era uma grande preocupação. Porque, dentre os quatro comitês, um era o de saúde e os outros iam responder esses quatro pontos que estão aí. e aí vem o principal. O que o governo pode fazer agora e no futuro para estimular as atividades de pesquisa por organizações públicas e privadas? Ou seja, ele queria jogar na frente para saber o que isso ia ser feito. E como pode ajudar na tarefa de descobrir e estimular o talento científico na juventude. Era um ponto importantíssimo também. Esses foram, agora, eles foram feitos quatro relatórios. O único que ele não conseguiu dominar foi o pessoal da área de saúde. Nós vamos ver as implicações disso. E ele fez a introdução. E, na introdução, então, ele fez um paper que se chamou Science The Endless Frontier e que mostra a visão dele em relação a isso. Por favor, figura nove, Mari. Apareceu aí a figura nove, não é? Então, está aí. Pesquisa básica e pesquisa aplicada. Relações com a inovação tecnológica. Então, o modelo, isso é chamado modelo linear. Então, ele diz o seguinte, tudo começa na pesquisa básica. se desenvolve em pesquisa aplicada e em desenvolvimento, depois, produção e operação. Essa é a linha. Fora disso, não há salvação. E, do ponto de vista lógico, isso tem um poder, um poder muito grande pelo seguinte, porque você começa e depois, quando você chega na operação, você já tem uma nova realidade. Então, nessa nova realidade, existem novas pesquisas básicas a serem feitas. E assim, indefinidamente. Então, por isso que ele chama de endless frontier. E isso teve um impacto brutal na comunidade de uma forma em geral. Mas o Roosevelt propôs e não foi aceito. O Congresso não aceitou o que ele propunha, que seria a criação de uma nova agência. Abandonar o que estava sendo feito, fechar o que tinha sido feito, criar uma nova para seguir essas coisas. E aquele que ele queria, que veio a ser depois a National Science Foundation, não foi aprovada. Eles aprovaram os fundos todos para a área de saúde, para os National Institutes of Health, que até hoje vocês sabem que é o instituto que tem mais verbas nos Estados Unidos. Agora, a National Science Foundation só foi fundada cinco anos depois, em 1950. E havia razões de sobra para reconhecer a importância da pesquisa básica. Mas isso é um outro capítulo, tem a ver com a área principalmente militar, Sputnik, essas coisas, as coisas, guerra fria toda. Mas havia razões e foi criado. Bom, isso aqui é um vôlego do azul voando em cima de muita nuvem, porque eles mesmos nos Estados Unidos nessa época tinham dúvidas em relação a, vamos dizer, ao sistema linear. Eles achavam que isso não respondia completamente essas questões da... Agora, voltando ao Brasil, então vamos ver. Na figura 10, nós estamos em 1950. Quais foram os institutos que foram criados no Brasil? vocês veem aí. Em 1949, CBPF. 51, CNPq. ITA, 1950. IMPA, 1952. As três, CBPF, CNPq, saindo CBPF. Saindo CBPF, claro, lógico. Agora, ficou faltando uma que eu esqueci aí, depois eu vou dizer. A CAPES também foi fundada em 1951. Depois ela teve uma... Os cursos de pós-graduação só foram criados em avaliação dos cursos em 1976. Cada um procura ser o mais antigo dessas coisas, mas este que está na literatura. bom, e, então, isso, nós estamos no... Nessa época, o Brasil estava ligado nas coisas que aconteciam no mundo. Então, era necessário que isso fosse criado no Brasil e que isso foi uma grande conquista que o Brasil teve na época. Mas agora eu vou trazer rapidamente um trabalho realizado no CNPq no ano de 1967, antes de entrar nas novas instituições e antes de ir para o outro modelo que é o bidimensional. Eu vou citar homens importantes que marcaram o espírito de desenvolvimento no Brasil a partir de 1960 e 70. Talvez não sejam os mais conhecidos na área de ciência porque são os mais conhecidos na minha área da lista petroquímica, na área industrial. Mas alguns talvez vocês vão reconhecer. José Pelúcio Ferreira, José Clemente de Oliveira, do BNDES, Leopoldo Migueiro de Mello, o maior diretor que a Petrobras já teve, Paulo Belotti, que foi depois o fundador e o criador e o incentivador do Proalco, Otto Vicente Perrone, que é o pai da petroquímica, Vladimir, Paulo de Mipi, Raí Longo, todas as pessoas com quem eu convivi e entre outros com o Curte Polícia, que era um químico, um professor da catedrática da UFRJ. O que que dizia esse relatório do CNPq em 1967? Eles reuniram não apenas as pessoas que estavam lá no CNPq, do CNPq, alguns desses, mas chamaram escolas de todos os países desenvolvidos para um grupo de trabalho. Fizeram esse relatório. Esse relatório terminava com a declaração de que o motor era, do desenvolvimento no mundo, era a inovação tecnológica. isso tem uma importância grande. Eu não tenho, quem me deu esse relatório foi o próprio Curto Polícia. Eu emprestei, não devia ter emprestado, emprestei, estava com o Nelson Brasil, que é o presidente da Bifina, eu não sei, eu estou citando aqui de memória isso que aconteceu nesses anos. E esses homens antecitados, entre outros, formaram, pelas suas capacidades de discernimento, uma parte importante do pensamento e desenvolvimentista no Brasil. Trabalharam em universidades, institutos de pesquisa, órgãos de governo e importantes empresas. E agora vamos ver quais são os órgãos que são criados nessa década. A figura 11, por favor. Está ali. A COP, 63, FINEP, 67, Embraer, 69, Embrapa. Tudo isso ligado ao quê? A inovação tecnológica. Data dessa época. Por isso que quando às vezes eu vejo falar, há 20 anos atrás, o pessoal falar em inovação, eu tinha essa arma que o Curto tinha me dado, eu disse, isso aqui no Brasil começa em 1967 e não agora como se está imaginando. E depois eu coloco aí também todos os outros que foram criados para formar esse conjunto. e a gente fica assim, curioso de saber que o IPT foi criado em 1899, mas acho que eu não acredito muito nisso, não. É porque o Oswaldo Cruz foi criado em 90, então eles arranjaram um jeito de dizer que eles foram criados antes talvez. Bom, então, nós chegamos a essas figuras e nós vamos agora tratar do bidimensional, o modelo bidimensional. Mas antes de entrar nesse assunto, é de se enfatizar que é bem sabido o financiamento da pesquisa básica jamais foi negligenciada pelos atuais países líderes do mundo em desenvolvimento, do mundo desenvolvido. Apenas o tempo oportuno, os gregos têm duas palavras para tempo, tem cronos e tem kairós. Kairós quer dizer o tempo oportuno, naquilo em que você deve realizar as coisas. Então, apenas o tempo oportuno e a intensidade da ação foram e continuaram sendo diferenciados em razão das circunstâncias. O modelo bidimensional e o free ride. Depois disso, eu vou entrar nos exemplos do que deu certo, de coisas que dão certo e coisas que não dão certo, que se refletem até hoje. A percepção do não reinado absoluto do modelo linear, que já existia nos anos 60 e 70, ganhou força nos anos 80 e 90. Um grande primeiro choque que eles tiveram foi a conquista progressiva pelos japoneses do mercado americano da estratégia estratégica indústria microeletrônica. Os japoneses entraram na microeletrônica nos Estados Unidos, um avanço devastador e foi tão grande que o governo americano teve que impor uma taxa alfandegária de 100% sobre os produtos japoneses. Vocês podem imaginar o que é a relação de países quando um faz isso em relação ao outro. Era vida ou morte, então eles tinham que fazer isso, fizeram, não tem dúvida. Para quê? Para dar tempo e condições de recuperação às empresas americanas. Como seria isso possível sem pesados investimentos em pesquisa básica? Os japoneses não fizeram. Os japoneses fizeram aquilo que depois ficou chamado o free ride, a carona. Tomaram a carona na ciência que a americana muitos anos antes tinha desenvolvido. E depois da pós-guerra eles assenhoraram disso porque estava nos livros. Eles não iam repetir aquilo. E eu viajei ao Japão nessa época, nos anos 80, quando isso começou. Tive até um projeto que eu tentei fazer aqui quando nós estávamos falando ali na química para fazer os circuitos. Era isso que eu estava pensando. Desisti rapidamente. Eu não vou entrar porque é uma coisa muito pontual. Se no final alguém tiver algum interesse de saber o que é que eu trouxe, eu falo. Mas esse free ride que o Japão tomou nos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham tomado na Europa. no início do século XX. Porque a ciência toda tinha sido feita na Europa. Quer dizer, o Edison não queria saber de leis de Maxwell. Ele queria saber de... Era um grande inventor, um ser intercepcional e queria aplicar aqueles conhecimentos. Agora, a Europa desses séculos tinha tomado um free ride em cima de quem? Da China. no século XVI. Porque no século XV, a China era cientificamente muito mais desenvolvida do que a Europa. Magnetismos, nitratos que deram recursos às pólvoras, essas coisas todas, foram descobertas lá sem que eles tivessem a ideologia da aplicação. Eles queriam aquilo ideologicamente como os gregos. Queriam saber por quê e essa... E a China não se transformou num grano para a potência e a Europa tomou. E agora, então, a China está dando a volta por cima, dando também um lugarzinho para a Coreia do Sul que fez a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia. Nós exportamos tecnologia química para a Coreia nos anos 80. Conseguiu-se fazer isso numa área importantíssima. bom. Bom, então, nós vamos agora para o entendimento e uso, porque eu gostaria de passar rapidamente também para os exemplos das coisas que dão certo e dão errado. Bom, o Donald Stokes, ele fez um livro que é um pouco tardio, porque essas coisas já vinham acontecendo, ele simplesmente sacramentou num livro que eu acho extraordinário que chama-se O Quadrante de Pasteur. Ele coloca de um lado o entendimento do outro uso. Como e por quê, para quê e qual é a necessidade. Então, ele criou um modelo que ficou conhecido como O Quadrante de Pasteur. O Pasteur é um jovem cientista, vocês conhecem muito bem, que resolveu resolver os problemas de controle da fermentação dos vinhos e da cerveja. Aliás, fez muito bem em fazer isso. Estava dando problema lá na cervejaria, nos vinhos, estavam desesperados, que não podiam mais viver. Então, chamaram um jovem cientista para ver aquilo. E ele, então, foi lá, fez as suas pesquisas, controlou aquele processo. E aí, o que ele criou? Ele criou uma nova ciência básica que não existia, que era a microbiologia. figura 12, por favor, Mariana. Bom, esquematicamente, o que é a proposição do Stokes? Ele diz o seguinte, que não é, a coisa não é linear, como ele falou. Existem muitas outras formas de você chegar na inovação tecnológica, e muitas delas podem vir, sim, simplesmente da consideração das finalidades. E aquela linha, vocês estão vendo aí uma coisa com cartesiano, não é? Bom, aquela linha que ele tinha colocado, o que ele propôs é o seguinte, essa linha no meio, ela se rompe e aí rebate para um plano. Em vez de você ter uma linha, agora você tem um plano. Então, a ciência básica fica nos... É ordenada ou abscissa? Essa que sobe aí. Tem uma que chama abscissa, não é? Sobe a ordenada, não é? Bom, então, embaixo é abscissa, não é? Então, tudo bem. Alguma coisa eu precisava também apelar para vocês. É a conversa, não é? Bom, então, ele colocou ali a ciência básica subindo e para o lado direito a ciência aplicada. uso mediante o controle. E aí, na segunda, do outro lado, vocês têm o modelo como um quadrante. A pesquisa é movida por quê? Por condições de uso, tem sim e não. Por condições do entendimento fundamental, sim e não. E só naquele quadrante que está em cima à direita é que você vê sim e sim. E ele dá exemplos, não é? No primeiro quadrante, à esquerda, da pesquisa pura, ele coloca Bohr com a pesquisa do átomo. E lá, e do outro lado, que não tinha nada a ver com isso, ele coloca o Edison, que é um grande inventor. Mas ele diz que a grande maioria dessas coisas todas está neste quadrante. Você não tem uma... É essa contribuição que ele dá ao pensamento da atualidade. Bom, em seguida, eu estou me referindo, então, ao dimensional, ao bidimensional, e agora eu vou falar um pouquinho das décadas de 80 e 90, que são consideradas as décadas perdidas. nós passamos rapidamente pela criação de muitos dos principais institutos no Brasil, que, no meu entender, estava ligado ao cenário internacional e de vario, o Brasil ligado. Nas décadas de 80 e 90, houve o que muitos consideram descolamento, e muitos já se falou, e eu vou me abster disso. Agora, eu quero fazer apenas dois pontos aqui para vocês, sobre esse ponto, para poder adiantar a nossa palestra. O primeiro, nos anos 90, cerca de 1.500 produções químicas foram paralisadas no Brasil. 1.500 produções químicas. Não quer dizer que sejam 1.500 empresas. Uma empresa pode ter 20, 30 produções químicas. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma extraordinária empresa química, farmacêutica, que produz 60 produtos básicos, todos com tecnologia própria, um caso fora da curva também, excepcional, mas foram paralisados. A petroquímica que já estava implantada resistiu, mas a química fina foi praticamente devastada e recupera-se agora, 20 anos depois. Primeira. Agora, o curso de polícia, aquele que eu citei que estava lá no CNPq em 67, que participara do estudo do CNPq, era o presidente nessa época, o presidente da Bifina. Eu era o presidente do conselho de administração. Ou o que dele restava, depois de tantos fechamentos de empresas e de produções. Às vezes, as nossas reuniões eram de três ou quatro pessoas em que a gente ficava conversando porque era o que podia fazer. E o nosso pensamento naquela época. Nessa enormidade de turbulência econômica com recursos públicos limitadíssimos, o que se pode fazer é usá-los para preservar o que for possível na procura e manutenção da excelência que é própria das funções do ensino e da pesquisa básica. Esse foi o meu pensamento quando eu fui depois membro do conselho administrativo do CNPq. Eu vou dar os dados para vocês porque esse pensamento continuou. eu estou citando agora, estou citando de memória também. Naquela época, em cerca de 2008, o orçamento era cerca de um bilhão de reais. Novecentos, um bilhão e cem, esse era o orçamento. Agora, qual era o investimento da indústria de inovação? Em 2008, é 43,3 bilhões. Então, o que eu ia fazer no CNPq pedindo 10% do orçamento para empresas que não ia fazer, ia fazer falta para o CNPq, mas que não ia nem mexer nas condições que eram necessárias para o Brasil. Ia dar na casa decimal. Então, eu fiquei lá, de certa forma, procurando um pouquinho de lógica das coisas que se faziam, mas eu, as pessoas reclamavam, você não vai fazer, não, eu vou fazer, eu vou fazer, amanhã eu faço, eu quero, esse é o meu pensamento. o Kurt, ele era professor catedrático da UFRJ, ele era pesquisador e era empresário. E as suas empresas sobreviveram ao seu falecimento, ele faleceu há uns oito anos atrás. Agora, vamos passar para exemplos de inovações e ideias tanto fecundas quanto desastrosas. Claro que as fecundas são as que a gente fez, as desastrosas a gente vai deixar por conta dos outros, não vamos aqui também falar de muita coisa. Agora, a primeira, a primeira, a grande inovação que dá uma mudança completa tanto no Brasil quanto na América do Sul na área petroquímica. Foi quando, nos anos 60, a Union Carbide, que era a maior empresa de petroquímica mundial, resolveu fazer uma central aqui no Brasil. Por quê? Porque ela viu o mercado crescendo e queria tomar conta do mercado. Como era fora do monopólio do petróleo, ela poderia fazer, aprovou um projeto e fez esse, construiu essa central, que é uma central petroquímica. É uma central que recebe uma parte dos destilados do petróleo, que chama-se náfita, e depois craqueia essa náfita que fica fazendo uma porção de produtos químicos básicos e depois vão para as indústrias de PVC, resinas, essas coisas todas, roupas, nylon, essas coisas todas, depende daí. Bom, aí ela fez esse investimento no Brasil. Agora, ela pensou o seguinte, a náfita tem que comprar do monopólio, mas 20% da matéria-prima que ele, dessa petroquímica, tem que voltar para a refinaria. Por quê? Porque é um produto fora de especificação, serve para solvente, são 120 mil toneladas por ano, como é que não tem mercado para isso, então tem que voltar. Ela falou, não, mas aí eu não quero mais meter com o monopólio. Eu vou fazer um processo novo que nós fizemos na Alemanha que não precisa fazer isso, ela estila tudo, não tem nada. É uma maravilha de processo, tinham feito uma planta protótipa na Alemanha, tinha dado certo, vamos instalar no Brasil. Instalaram no Brasil, investiram, eu não sei, 120 mil toneladas de base, se você for tomar preço de hoje, seriam uns 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Bom, agora a planta não funcionou, não funcionou. Era uma inovação que não funcionou, por quê? São os riscos da inovação, enormes riscos, às vezes, que as empresas tomam. Por que não funcionou? Porque a química era ótima, mas quando eles fizeram a scale-up, exageraram, e aí tiveram problemas mecânicos insolúveis. Então, o que eles fizeram? Simplesmente, desmontaram tudo, venderam os equipamentos que podiam vender e acabou sem aquilo. Então, aquele sonho de dominar o mercado brasileiro, o mercado sul-americano, e tem uma influência ainda maior no mercado mundial, termina nesse evento. E com isso foi construída uma nova refinaria, uma nova central petroquímica. Tem uma história também, os que começaram não deram conta, pois a Petroquisa, que era uma empresa subsidiária para a área petroquímica, tomou uma participação e está funcionando até hoje lá a Petroquímica União em São Paulo. Bom, a segunda, agora nós vamos falar de uma coisa que é uma ideia vitoriosa, que nessa época, logo depois, o mercado crescendo, era necessário criar um novo polo petroquímico. E aí havia uma política de espalhar, vamos dizer, de desconcentração, descontração empresarial. porque aquilo é um polo que pede mais, vai fazer, faz aqui, aumenta tudo aqui porque tem externalidades que são melhores, essa coisa toda, a decisão foi fazer em Camassari. E lá não tem externalidade, não tinha nada quando nós fomos para lá. Era um areal tremendo, a 60 quilômetros de Salvador, não tinha telefone, não tinha, mas tinha uma localização boa do ponto de vista ecológico que a gente já previa naquela época que viria a existir e foi feito o modelo tripartite, em que o modelo tripartite é em que a central era governamental, embora por outras razões ela acabou sendo uma coligada não totalmente controlada pela Petrobras, mas as outras em volta que recebem esses materiais e produzem esses materiais, essa seria um modelo tripartite que era uma empresa estrangeira, a própria Petrobras como sócio e um outro sócio que seria um sócio nacional. Seriam empresas privadas, seriam de capital majoritário nacional e teriam controle nacional. Por que as empresas enviaram? Por causa do mercado que estava em crescimento e elas aceitaram várias condições que foram impostas para serem minoritárias e cederem as melhores tecnologias que existiam na época. Esse foi um modelo vencedor porque tudo que se construiu de lá para cá foi baseado, foi resultado desse modelo. Agora eu vou entrar para uma inovação de excelência. Eu falei uma de coisa, né? Agora eu vou falar uma de excelência que é nossa, né? Bom, é o seguinte, eu fui, eu me formei em eletrônica na PUC em 1961, em 1961, como você falou. e na época a PUC procurou a excelência trazendo professores que todos eram doutorados nos Estados Unidos, principalmente no MIT e em Stanford, porque se tratava de eletrônica. Servam mecanismos de um lado, eletrônica de outro. Foi esse curso que eu fiz. E eu me lembro que eu fiquei muito apaixonado por determinadas coisas da matemática, que era, por exemplo, quando você trata de servo-mecanismo, você não trata nas equações no tempo, você trata nas equações a variável são o inverso das vibrações, frequências. Quando você trata de um campo para o outro, as equações são diferenciais no outro, se transformam em algébricas, você resolve tudo e depois faz a transformada inversa de Laplace, volta, então é uma maravilha, aquilo para mim era uma coisa linda, esteticamente maravilhosa. Mas um professor também nos ensinou o teorema da dualidade. Em determinados conjuntos físicos, as equações podem ser transportadas com determinadas condições de contorno, elas podem ser transportadas em outro conjunto. A eletricidade pode ir para hidrodinâmica, hidráulica, essa coisa toda. E isso era uma coisa que eu vi também, achei uma coisa maravilhosa, mas eu me perguntei, mas para que isso? O que isso vai adiantar? Bom, eu aprendi, aprendi, passei, etc. Anos depois, nós nos defrontamos, quando criamos o Polo de Camarçari, com um problema que a gente não podia imaginar que ia acontecer. Foi o seguinte, para garantir economias internas fortes, para contrabalançar aquelas economias externas daquele deserto que era a Camarçari, era preciso você ter economias de escala muito fortes. Então, o que nós falamos? Para atrair, inclusive, os investidores. Porque, depois daquele risco da União Carbide, investir num negócio desse era considerado realmente muito perigoso. E o que acontece? nós dissemos o seguinte, nós vamos fazer uma central de utilidades aqui. Então, ninguém precisa pensar em utilidades de vapor, essas coisas que as indústrias precisam, nós entregamos para vocês. Vocês não precisam investir, nós investimos e depois vamos cobrar para vocês. Foi isso que nós decidimos e tocamos. Até o momento em que eu verifiquei qual era o problema. Ele tinha sido eleito para ser o diretor de engenharia da empresa central que construiu aquilo. Eu me vi com o seguinte problema. Meu Deus do céu, nós temos aqui uma infinidade de tubulações e coisas para cumprir isso que nós falamos. Várias, vapor de tanto, vapor daquilo, água para lá. Isso aí vai ser uma possibilidade de a gente calcular. Calculava em régua de cálculo. Então, para você fazer aqueles cálculos todos e pior do que isso, os clientes estavam construindo as dele e variavam as demandas. Ele, ah, não, eu troquei aqui uma coisa por outra e já não quero tanto, quero mais. Então, eu falei, como é que nós vamos fazer isso? Pois, eu falei, aí procurei consultoria internacional. Os japoneses que tinham nos dado consultoria disseram, olha, nós fizemos aqui, mas em duas etapas, então, foi ao longo do tempo, nós não tivemos esses problemas que vocês têm. consultei outras empresas, ninguém me deu uma resposta. Então, eu falei, nós temos que fazer nós mesmos. Não tem outro jeito, temos que ver isso. Aí me lembrei do diabo, do teorema da dualidade. Eu falei, isso aqui é um circuito elétrico. Quer dizer, Kirchhoff, naqueles pontos e depois a lei dos loops que tem que dar zero, então isso aqui tem que ser assim. Essas equações são fáceis. Eu vou fazer esse modelo. Fiz esse modelo, fizemos e falei para os engenheiros químicos. Agora vocês façam as equações que são normalmente de equações difíceis, da termodinâmica e essa coisa toda. Vocês façam isso aí. Depois, nós vamos ter que programar isso para um computador que não existia, porque só existia um computador na Petrobras de porta. Bom, para ser rápido, eles fizeram as equações, o sistema fechou e aí vem uma coisa interessantíssima do problema da excelência. O nosso programador não tinha internet. O que ele fazia? Ele lia as revistas, ele lia os livros. Volta e meia, ele dizia, isso aqui está pesadíssimo essa programação, vai demorar anos para isso processar. Aí dizia, não, encontrei um artigo bacana que o cara publicou aqui, isso aqui vai melhorar. Bom, para terminar, foi feito o sistema, rodou e deu certo. Agora, quem tinha coragem de achar que aquilo estava certo mesmo? Botar tudo em cima daquilo que os gatos pingados tinham feito aqui no Brasil? Isso é uma coisa arriscada. Conexões. Nós tínhamos conexões também com uma das empresas internacionais que fazia uma daquelas plantas, a Dupon, que é uma das maiores empresas do mundo. Aí falamos para eles, olha, eu tenho esse problema aqui, vocês sabem alguma coisa? Ele disse, olha, nós acabamos de fazer um aqui. E eu falei, bom, então a gente pode ir aí, não, vocês não podem vir aqui, não. Vocês, se quiserem, é nosso auxílio, vocês fazem o que vocês fizeram, os cálculos todos, vocês fizeram, o que vocês rodaram aí. Como é que não foi rodado? Sabe como é que foi rodado isso? De madrugada, no computador da Petrobras que nos cedia duas horas por noite para utilizar aquele computador. Conexões. A gente não foi pedir para a diretoria porque iam dizer não. Foram os amigos que a gente tinha e que acabaram permitindo que isso foi feito no computador. Ficou lá rodando uns 15 dias, e a gente, esse computador nunca vai parar, um dia ele parou, então que tinha chegado ao... Aí nós fomos aos Estados Unidos e aí eles não disseram, não, realmente os cálculos de vocês estão certos, a diferença que deu para o nosso era na casa, a terceira casa decimal. Então, ufa, lá, o Atch, maravilhoso, ainda brinquei com eles, falei assim, bom, agora vocês têm certeza que o sistema de vocês é bom, então vocês podem operar que vai dar tudo certo. Deu tudo certo, então isso é uma inovação que fala da excelência, por que da excelência? porque a formação que nós tivemos nos permitiu fazer esse tipo de coisa e um pouco de coragem e de quê? De necessidade, porque nem tinha ninguém para fazer aquilo para a gente, senão aquilo ia demorar muito tempo. Bom, agora, as indústrias, aquilo que não deu certo, é isso que nós estamos vendo hoje. Essas indústrias campeões que nós estamos vendo hoje aí, originaram, há algum tempo atrás, exatamente daquilo que tinha sido conseguido na indústria petroquímica. Então, tinha uns economistas dizendo, não, esses aqui são pequenos, a indústria brasileira é muito competitiva internamente, mas não é competitiva internacionalmente, não entendiam a conjuntura terrível que nós tínhamos aqui em 1990, começaram a criar ideias, então, indústrias campeãs. Bom, a indústria campeã deu no que deu, o que nós sabemos hoje. A petroquímica passou a ser um monopólio do grupo Odebrecht, ou as outras coisas que vocês estão vendo aí nos jornais, o que acontece para esses financiamentos para criar empresas campeãs que depois vão investir no exterior. Bom, eu estou chegando ao final, eu vou dizer algumas palavras rápidas sobre o quadro regulatório implantado a partir dos anos 2000. Isso aí já seria uma outra coisa, porque é uma coisa grande, nós participamos muito dessa coisa, desse processo, falamos da, estou falando da lei de inovação que aparece em 2003, se não me engano, depois o que se chama a lei do bem, são os incentivos não fiscais importantíssimos como apoio financeiro para a participação no risco em projetos de inovação de empresas. Isso existe no Brasil. E, só para lhes dar uma ideia, a gente teve que batalhar muito por isso, porque antigamente, antes, falava só sobre incentivos fiscais, como se os incentivos fiscais fossem os bons. Incentivo fiscal só tem quem dá lucro, então ele tem que pagar imposto de renda e ele dá lucro. a maioria das empresas que estão em fase de implantação, elas normalmente não estão ainda dando lucro, então não podem ser incentivadas. O que os países estrangeiros fazem? São incentivos não fiscais, como, por exemplo, a participação no risco e vários outros financiamentos de coisas dessa natureza, que esses são realmente importantíssimos. Nós tivemos a satisfação de ter um desses nossos cadernos, no ano, isso aqui foi em 2008, 2012, 2009 e 2008, o Valdemir Pirroi Longo fez um trabalho magnífico sobre incentivos não fiscais, que realmente teve uma importância muito grande nesse quadro regulatório na criação. E hoje nós temos outras coisas, mas temos a Embrapi, mas para vocês terem ideia do que quer dizer isso em relação ao que nós precisamos, a Embrapi deve ter um orçamento de um bilhão, talvez, não sei, nos cinco anos, enquanto que, isso eu sei de cor, em 2014, porque é o último ano que nós estamos aqui, os investimentos no Brasil foram na ordem de 59, 60 bilhões na área industrial. Mesmo caindo, eles ainda eram importantes. Então, o que que pode, o que que representa isso? Então, significa que nós estamos na penúria mesmo. e todas essas coisas, todas essas coisas que nós falamos e esse quadro é um quadro virtuoso e ainda merece melhorias, mas é um quadro virtuoso que foi criado no Brasil, precisa de apoio. Mas eles só vão apresentar resultados que deles se esperam quando do acerto das variáveis macroeconômicas, enquanto você não tiver a economia, vamos dizer, ajustada, não há expectativa para investimento e há cortes nas, agora não se chama de cortes, não é congelamento, tem outro, contingenciamento. Contingenciamento é uma palavra que a gente conviver mágica aí para você não dar os recursos que a ciência precisa. e vamos ver então finalmente, vamos voltar para terminar naquela figura número 1 que eu coloquei, por favor, para vocês verem o que está acontecendo. Olha aí, de 2009 a 2011 nós já entramos novamente no negativo. 0, menos 0,33 ao ano. e em 1914 menos 2,4. E há uns 15 dias atrás nós chamamos lá na federação o responsável por essa pesquisa para fazer um corte sobre o Rio de Janeiro, que a nossa preocupação era muito o Rio de Janeiro. Esse corte está aí embaixo, então vocês podem ver o que está acontecendo. Esse dado que vocês têm aí, vocês estão vendo aí no Rio de Janeiro 2009 e 2011, 6,7%, nós questionamos. E eles nos explicaram que isso é muito na área de telecomunicações, em que houve um improvement no Brasil por causa das Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, isso de certa forma foi captado aí e não é propriamente isso está aí dentro que eles precisam botar porque eles precisam compra de equipamento entra no protocolo de Oslo. Então, se eles saírem disso, eles não vão poder se considerar como dentro do cenário internacional. Mas isso está qualificado e nós podemos identificar perfeitamente. E tem uma outra coisa finalmente. Aqui nós estamos falando de indústria, mas os serviços são crescentes no Brasil. Então, se você tem 60 bilhões de 59, 60 bilhões na indústria, em 2014 já tinha uns 20 bilhões mais ou menos na área de serviços, cresce muito. O pior de tudo é que ele falou assim, nós estamos em 2014, nós, quando nós chegamos em 2015, as coisas vão ser um pouquinho, vão estar um pouquinho piores. Bom, é isso que eu gostaria de dizer a vocês. Estou chegando ao final. Será que eu obedeci o meu tempo? Acho que sim. Bom, então, eu só quero terminar dizendo a vocês o seguinte, o que me anima ainda, eu quero agradecer a você, Henrique, pelo seguinte, porque, como eu disse, depois de 2002, de 12, eu não escrevi mais nada sobre isso, porque não tinha mais muita coisa que escrever. Então, você me deu essa oportunidade de voltar a esse assunto e nós estamos atualizando hoje esse estudo para as condições atuais e chamar a atenção, então, do que está acontecendo atualmente. e no final, então, eu vou colocar um pequeno quadro sobre minhas reflexões que eu faço aqui a título de conclusão. Vocês estão lendo? Eu gostaria... Ah, número... É o último, eu o último, dou 13, se não me engano. Reflexões? Ah, Ah, então está bom. Posso ler junto com vocês? Posso. O tema que nos dedicamos hoje é muito amplo e o colóquio se restringiu a uma pequena parte. Desta parte, proponho as seguintes reflexões que penso serem corretas. Tudo nos leva a crer na necessidade de um amplo conjunto de conexões entre instituições e pessoas que formem a massa crítica necessária para promover um novo pacto governo, instituições científicas, tecnológicas, academias e comunidade industrial. se isso não for feito, se não for levado a consideração mais alta de decisão que nós podermos ter quando nós tivermos, mas nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos preparar para este pacto da ciência, da tecnologia, das academias que nós temos e da comunidade empresarial para propor coisas que nós consideramos importantes. segundo, a excelência deve ser a direção norteadora das proposições de ação e de transformação. E, finalmente, os fundos públicos, em particular, são parte inerente do processo de desenvolvimento tecnológico, científico e de inovação. Sendo limitadas, as ações necessárias para garantir e sua aplicação devem se pautar pelos critérios de oportunidade e de excelência. Aí, eu tive, antes de, eu queria colocar só a excelência, eu falei que não, isso vai ficar, você tem que ter também o conceito de oportunidade, você tem que ter o cairó, o tempo oportuno e que isso deve acontecer. bom, então, para terminar, eu tinha um showman antigo, acho que os mais jovens não conhecem, que costumava dizer umas frases de efeito, e como é que é, quem não se comunica se trombica, então, eu vou propor o seguinte, fora da excelência e da conexão, não há salvação. Obrigado. 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 Obrigado.